Olá, hoje eu quero te dar uma dica bastante simples e especial pra você que tá gravidinha e muitas vezes se sente desconfortável com o corpo que tá aumentando, as gordurinhas vão marcando, né? A gente aumenta de tamanho. Então, se você quer saber um truque simples pra dar mais estilo pro teu visual, fica aqui comigo. Meu nome é Larissa Delfino, sou consultora de imagem e estilo. Atualmente me encontro com 22 semanas de gravidez e eu já sinto a necessidade, muitas vezes, de disfarçar alguns volumes a mais que apareceram no meu corpo, como um bumbum maior e parece que eu fiquei toda maior também. Bom, a minha dica pra vocês hoje, ela é muito simples. Eu gosto de investir em bases mais justinhas pro meu visual. Então, geralmente, uma blusa mais justinha, uma saia mais justinha ou, se não, um vestido mais justinho. Só que quando a gente traz essas peças mais justas, o que que acontece? Algumas gordurinhas, elas saltam e, às vezes, o resultado do visual não fica tão legal. Então, uma boa dica é você caçar uma blusa lá no armário do seu marido. Isso mesmo. Hoje eu tô fazendo uma base aqui toda pink e justinha e também curta. E eu peguei no armário do meu marido, roubei do armário do boy, essa camisa. Eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui do lado, do look de hoje, pra que vocês possam se inspirar. Uma simples camisa e alguns acessórios já são capazes de trazer um up pro seu visual. Deixar você uma grávida super estilosa e melhor. Sem ficar marcando corpo, sem marcar aquelas gordurinhas e sem ficar tão bem sexy demais porque tá tudo muito justo ou muito curto. Me conta aqui qual tem sido aí a sua solução pra se vestir na gravidez ou qual tem sido a sua dificuldade que eu vou adorar responder. Aproveito e te peço pra me seguir lá no Instagram, Larissa Delfino Consultoria, onde eu compartilho diariamente várias dicas de moda e estilo, inclusive agora na gravidez. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade. Um beijo!